Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou começar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quinta-feira, são oito e pouco da manhã, vai dar oito horas, não são oito e pouco da manhã, mentira. Vai dar oito horas da manhã e eu já estou de pé porque eu quero fazer a compra do mês, isso mesmo, gente. Já vou levantar, já vou fazer a compra do mês, porque a tarde, gente, como é que é de mês? Lota o mercado. Então eu vou de manhã, eu vou fazer compra no mercado faxineiro aqui perto da minha casa, onde eu faço as minhas compras, compro no dia a dia, é bem pertinho, gente. E aqui na minha cidade, como eu falei pra vocês, não tem mercado de atacado, tá? É só supermercado normal mesmo. Mas graças a Deus, os precinhos aqui também estão ótimos, estão sempre fazendo várias promoções. Então eu vou lá comprar, gente, fazer a compra do mês. E esse mês, vou oferecer a vocês que eu vou ter que fazer uma comprinha bem recheadinha, porque vai começar a safra aqui na minha cidade. E quando começa a safra, meu marido trabalha diretão, vai pra roça, leva marmita. E vocês sabem que marmita, geralmente, toma muita conta, vai muita comida. Então eu tenho que dar uma melhorada aí na compra agora, de antes, de agora pra frente. Então é isso, gente. Eu vou pedindo pra vocês deixarem aquele like e se inscreverem no canal, tá bom? Pra não perder mais vídeos. Então bora lá, que eu já tô pronta. Vou assim mesmo, que a partinha de casa não precisa de muita coisa. Vou pegar minha máscara. Ah, gente, eu vou tentar gravar um pouco lá pra vocês. Se tiver pouquíssima gente, eu gravo pra vocês. Eu já coloco a máscara aqui dentro, gente, pra mim não esquecer. Porque senão eu saio sem a maca. Eu ainda esqueço. Após dois anos de pandemia, eu ainda estou esquecendo. Essas máscaras pretentes de pelinho, né, gente? Então é isso, gente. Parece que tá pequena a minha máscara. Tá não. Então é isso, gente. Eu vou mostrando lá pra vocês, tá bom? Então vamos comigo. Já madruguei no mercado, gente. Eu vou fazer o estejão preocupante. Um sal. Uma pipoca. Um açúcar. Trigo. Vou pegar três molhos quero. Vou pegar o açúcar dentro. Vou pegar um milho. Vou pegar dois milhos. Trigo. Ai, gente, agora é a hora do momento que eu mais gosto. É o estúdio de limpeza. É o que eu vou pegar. Tchau, tchau. Gente, acabei de chegar aqui em casa, vou esperar aqui a minha compra chegar, vou limpar, vou jogar álcool em tudo, né, gente, porque agora nessa pandemia precisamos cuidar, a gente não sabe se a gente tá trazendo algum vírus do mercado, né, gente, por mais que eles cuidam tudo, mede a temperatura, passa álcool, mas a gente não sabe, né, porque esses produtos também vêm de outros lugares. Então vamos cuidar, né, por enquanto, enquanto ainda tá mais fácil. Então eu vou, na hora que chegar, gente, eu vou esterilizar tudo ali no chão, tudo certinho, aí eu vou gravar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Vou falar o preço também, eu já tô com a notinha aqui, que eu comprei umas coisinhas a mais, mas eu vou gravar em outro vídeo porque a comprinha é pra casa, não é praquinha de mercado de comida, né? Aí eu vou somar aqui certinho já que eu falo pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês, então, a minha compra do mês, gastei 680 esse mês na minha compra e, gente, esse mês foi bem tranquilo, vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui, tá bom? Gente, já arrumei tudo aqui certinho pra me gravar pra vocês, já tô aqui com o meu álcool que eu vou passando aqui nos pacotes, tudinho, vou passar aqui certinho, gente, depois eu vou mostrando pra vocês, tá? A gente tem que limpar todos os produtos, só o trigo aqui que eu não vou passar, né, gente? Aí a gente passa um paninho, alguma coisa assim. Mas é isso então, gente. Bora limpar tudo aqui, higienizar todos os produtos, depois eu vou mostrando pra vocês. Já coloquei aqui em cima, gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Comprei dois pacotes de arroz, faixa nobre, que eu gosto bastante dessa marca aqui também. Um arroz de 2 quilos, um açúcar de 2 quilos, perdão. Comprei um porque o açúcar aqui a gente não usa muito. Comprei dois macarrão parafuso, que a gente gosta de macarrão. Dois macarrão de... É, como é que fala esse paguete? Comprei dois pacotes de feijão, um de trigo, um de sal, que a gente também não usa muito sal, um pacotinho de café também do mais pequeno, que eu não uso muito também, quatro molho de tomate, dois milho, tá? Esse daqui é cozido ao vapor, gente, olha que legal. É, sem adição de sal e açúcar. Aí aqui eu peguei fatiada, é, azeitona fatiada. Peguei uma seleta, é, quatro óleos, tá? Peguei quatro. Peguei dois, duas caixinhas de leite, que leite também a gente não toma. Peguei esse pacotinho aqui com seis miojos, tá? Grátis um pacotinho, ó. É, um pacotinho de milho. É, chips. Eu peguei três pacotinhos. Um desse bebezinho. É, tem outro, gente. Onde será que tá o outro? Acho que caiu ali. É, três bolachas. Peguei duas de limão, uma de baunilha, que o Isaac gosta. Então, dois pacotinhos de pão, ó. Ainda tá com álcool e sabão. Coloca água e detergente, gente. É, um pacotinho de pãozinho bisnaga e um de pão de forma. Peguei tempero, gente. Peguei colorau. Peguei tempero especial pra frango. Peguei chimichurri e açafrão, gente. Eu gosto bastante desses temperos. E peguei dois de carne, tá? Então, foi isso que eu comprei, assim, o My Gross. Agora, eu vou mostrar pra vocês os produtos de limpeza, gente. Cada mês, eu gosto de comprar um produto diferente. Eu gosto de estar experimentando e inovando aqui, né? Nos produtos de limpeza. Aí, eu peguei um pacote desse daqui de papel higiênico. Eu sempre também pego os papéis higiênicos da promoção. E também que não seja tão ruim, né, gente? Esse daqui tava por R$10,00, se eu não me engano. E é folhado duplo ainda, gente. Peguei um kit de shampoo. Um aerosol da Nivea. Esse amaciante da Uol. Peguei vinagre de álcool pras limpezas aqui de casa. Peguei esse Casa Caymmi aqui, que é super cheiroso, gostoso. Peguei um pato. Peguei esse daqui também, gente, da Uol, que é um multiuso de álcool, tá? É muito bom pra passar inox. Então, eu comprei. Fazia tempo que eu não comprava também. Comprei o óleo de peroba, gente, pra mim passar aqui no ventilador. Que eu fiquei sabendo de uma dica que é muito boa. Depois eu passo pra vocês. Comprei quatro detergentes. Três normal e um de coco. Peguei uma que boa. Cloro, né? Peguei esse Lisoform, que já vem já com spray, gente. Que é muito bom também, ó. É mais facinho de usar. Peguei esse Veja Banheiro. Que eu tô usando aqui. Peguei esse Perfect Removex aqui, que é muito bom pra tá limpando a minha calçada, gente. Porque a Nina tá fazendo xixi lá na calçada. E eu preciso de um produto bem bom mesmo pra limpar o chão. Peguei duas caixas de sabão em pó, gente. Na verdade, eu peguei uma de 1,6 kg. E peguei essa de 2 kg, tá? Pra tá lavando as roupas aqui. Peguei esse kit de esponja, que é super ótimo, gente. Ela é de limpeza extrema. Ela é muito boa. Eu gostei bastante de usar ela. Peguei um kit de prendedor. Eu tô precisando, não tem mais nenhum. Peguei essa daqui pra limpar as louças, né? Que ela não risca. E peguei essa daqui pra parede, gente. Que eu vou tá usando aqui, que a parede de casa tá bem sujinha. Eu vou ver se limpa. E peguei também um saco de lixo de 100 litros. Peguei duas pastas de dente. Quatro sabonetes, ó. Da Lux, que eu gosto. E aqui é pra minha cachorrinha. Fiz a comprinha dela também do mês. Eu peguei praticamente dois quilos de ração. Dá quase pro mês. Achei esse... Essa colônia aqui pra pet, tá? Eu vou tá usando na Nina também. Comprei essas bolachinhas aqui pra ela comer, ó. De filhote. Pra ela tá comendo. E peguei esses nixos aqui que ela gosta também. Então foi isso que eu peguei pra Nina, pra minha cachorrinha. E também peguei esse papel toalha. Que não coube ali em cima. Então de produto de limpeza foi isso. Agora, gente, açougue, né? Carnes e legumes. Eu vou mostrar pra vocês que tá aqui em cima. Peguei uma bandeja de ovos. Peguei 200 de mussarela e presum. Aí, gente, eu peguei leite fermentado. Eu peguei duas bandejinhas. Também pro Isaac. E duas bandejas de Danone. Gente, que o Isaac não come muito Danone. É mais o de coco mesmo que eu falo pra vocês. E esse leite fermentado que ele gosta bastante. Aí, aqui eu peguei meio quilo de salsicha. Que eu gosto de comer com pão de vez em quando. Peguei um quilo e pouquinho de bisteca com pele de porco. Peguei dois pacotes cor sobre cor. Só tá aqui. Peguei esse pacotinho de filézinho de sassame. Que eu gosto também de pinto de frango. Peguei um peito de frango sem osso. Peguei um quilo de carne moída. Peguei um quilo de bife. Um quilo de linguiça fina. E batata... Essas batatinhas aqui pra fritar. Então, de mistura foi isso. Não peguei muito pra não ficar congelando muita coisa, né, gente? Mas isso já vai dar por bons dias. Aí, aqui, ó. Peguei pepino. Peguei um pouquinho de pepino. Que o Isaac gosta. Então, peguei um pouquinho a mais. Peguei um quilo... E 130 de pepino. Não sei se eu falei. Aí, eu peguei batata doce. Peguei duas, ó. Eu gosto de comer no arroz. Cebola também. Eu peguei um quilo. Peguei 785 gramas de cebola. Tomate. Peguei 585 gramas de tomate. Alho. Eu peguei 8 reais de alho. 320 gramas. Peguei duas abobrinhas também. Peguei cenoura. 750 cenoura. Batatinha. Eu peguei bastante batatinha. Deu 5 reais. Um quilo, 345. E dois chuchus, gente. Foi isso que eu comprei. Então, na minha compra do... Gente, agora eu vou organizar tudo aqui dentro do meu armário. Vou deixar organizado. Já tá limpinho, né? Como eu falei pra vocês, eu gosto de limpar antes. Então, agora é só organizar. Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Então minha compra ficou em R$680,00 o que eu comprei aqui. Então é isso, gente. Mais uma vez, Deus abençoe a minha mesa. Só tenho que agradecer a Deus. E se inscrever no canal, gente. Deixe aquele gostei, se você gosta do tipo de vídeo. Comenta aí também, que eu gosto muito de ler os comentários, responder vocês. E vão lá seguir eu no Instagram, é arroba casinha da Daya, tá bom? Então até o próximo vídeo.